Aqui no município de Rolidimora, um casal de idosos acabou caindo em um golpe. Eles foram surpreendidos por dois suspeitos que chegaram em sua residência dizendo que eram servidores da prefeitura e que precisavam fazer o cadastro baixa renda. Mediante a situação, eles receberam esses suspeitos. Porém, na hora de eles buscarem os seus documentos para poder apresentar para eles, ao retornar, eles foram surpreendidos pelos suspeitos furtando o dinheiro que tinha na carteira que tinha ficado em cima da mesa. Porém, a família, com o objetivo de alertar as demais pessoas sobre a situação, perguntaram de que forma a prefeitura, os servidores fazem essa abordagem. Quem vai até a casa para poder abordar realmente? A gente vai conversar com a Andréia Patrícia, que é coordenadora do Cade Único e também do Bolsa Família, que vai explicar a forma que eles abordam, de que quando eles vão na casa das famílias, quando há essa precisão deles irem, de que forma que eles fazem esse trabalho de abordagem aqui no município de Rolim de Moura. Nesse momento de pandemia, a gente está indo na casa daquelas famílias que vêm até nós solicitar a visita, que não têm condições de estar vindo até as SEMAS. Nós vamos com o carro, que é identificado, CRAS, SEMAS e Cadastro Único. E, assim, às vezes a gente usa também uma camiseta da prefeitura, mas a gente chega e logo no portão a gente já se identifica. E essas visitas, na verdade, elas são feitas quando a pessoa vem aqui e, no caso, solicita. Olha, eu tenho em casa alguém que é acamado, o que precisa que vocês vão lá em casa? Sim, exatamente. A gente, nesse momento de pandemia, a gente está fazendo esse tipo de visita. A família vem até nós e relata que não tem condições de vir, que o pai é acamado ou que a mãe é cadeirante. E aí a gente está fazendo esse tipo de visita. Então, assim, a família já está nos esperando, porque, assim, eu já aviso, nós vamos estar indo na sexta-feira. Geralmente a gente faz visita só na sexta. Então eu já deixo marcado, às vezes desligo avisando que estou indo. Então a família já está esperando. A equipe de vocês aqui, quando sai para visitar, você geralmente sai em quantas pessoas? Geralmente quem faz as visitas sou eu, né? E a diretora do CRAS, Elisângela, me acompanha, mais o motorista. Então, só para reforçar, geralmente, quando vocês vão, é porque a família pede. Ou quando vocês acham que há uma necessidade, mas mediante isso a família já é comunicada também, que vocês vão visitar eles? Sim, nesse momento a gente está indo para fazer a inclusão ou recadastro de famílias que vêm até nós e solicita. Outro tipo de visita, nesse momento, é o assistente social que está fazendo. Hoje, aproximadamente, quantas famílias que vocês têm cadastradas aqui, que vocês acompanham? Nós temos hoje no município, aproximado, 6.753 famílias cadastradas no Cadastro Único. É um número bem grande. Sim. E vocês já conseguem acompanhar sempre essas famílias e dar essa assistência para eles? Sim, a gente acompanha. Agora, devido à pandemia, fica um pouco, né, a situação está um pouco mais delicada, né? Porque, assim, a gente tem a averiguação cadastral, que é anual. Mas, devido à pandemia, o governo federal suspendeu essa averiguação. Então, vamos lá.